Eu gostaria de passar uma mensagem hoje bem positiva para todo mundo. O quão importante é nós não estarmos com nossos filhos em hospitais doentes, precisando de ajuda. Hoje a reportagem da Torrado Cacique está aqui no supermercado Marquiori, da Sheila Belavera, para a gente falar não sobre promoções, mas sobre uma campanha bem importante que a Sheila está encampando aqui em Lagoa Vermelha para ajudar uma garotinha de Santa Catarina que tem leucemia. Nós vamos lá conversar com a Sheila porque ela pretende fazer em apenas alguns dias aqui em Lagoa Vermelha um brechó solidário. O objetivo é arrecadar roupas e com estas doações, fazer a venda dessas peças e com o dinheiro arrecadado ajudar então esta jovem. A Sheila já está aqui? Tudo bem, Sheila? Oi pessoal, tudo bem? Tudo certo. Sheila, hoje a gente não veio aqui para falar de promoção, né? A gente veio aqui para falar de uma campanha que você está encampando aqui em Lagoa Vermelha para ajudar uma menininha lá de Santa Catarina. Exatamente, pessoal. Eu acho que eu vou me emocionar porque, como mãe, eu gostaria de passar uma mensagem hoje bem positiva para todo mundo. O quão importante é nós não estarmos com nossos filhos em hospitais doentes, precisando de ajuda. E agradecer que nós estamos podendo ajudar. Então o que eu pensei? Já tive atualização com a prefeitura da nossa cidade. Dia 27, sábado que vem, pessoal, eu conto com todo mundo para comprar toda a renda do brechó beneficente que a gente fará lá no módulo Avenida Afonso Pena. No módulo da polícia no centro, a gente vai estar lá com o brechó beneficente onde toda a renda será destinada para o tratamento da menina Cecília, que é uma menininha de 4 anos, que se encontra hoje em Como Induzido em Florianópolis. Essa campanha chegou até mim através das redes sociais e, como mãe, mexeu muito. Eu tenho bebê pequeno também e é muito urgente, tanto que a família precisa arrecadar todo o dinheiro até o dia 31. E é bastante dinheiro, gente. São 2 milhões e meio, né, Sheila? 2 milhões e meio. E a gente está aqui com a Sheila, tem milhões de seguidores na rede social, então a gente faz esse apelo para todo mundo. E você também já ajudou com um bom valor, né, Sheila? Eu e minha filha ontem, ontem a gente fez a doação de 50 mil reais em piques mesmo, não só para ajudar, mas para mostrar para todo mundo que Deus abençoa muito quando você ajuda a salvar uma vida, aquela vida é muito importante. Eu sei que temos muitas Cecílias, muitos meninos doentes hoje precisando de ajuda, mas hoje, pessoal, eu abracei essa causa como mãe, como ser humano, como empresária, estou fazendo a minha parte, quero muito que a minha cidade me ajude. O que eu peço para vocês hoje? Não só que compareçam no nosso brechó, dia 27, no sábado, o dia todo lá no módulo, mas que também, quem tenha roupas usadas, roupas boas, né, que possa estar doando, pode levar na rádio, pode trazer... Oi, tchau, amiga! Aparece lá em casa. Pode estar trazendo aqui no meu mercado o Marquiori, que é na frente da Nutriz Alimentos, aqui é só minha família, pode chegar aqui, que vão ser bem recebidos. Como pode estar ligando aqui no telefone do mercado, que é o 54-999... deixa eu só ver... 9696-1552, pessoal. Passar o endereço, que eu mesmo posso estar retirando. Esse mês eu não vou viajar, eu estou em casa aqui, estou me dedicando totalmente para essa campanha. Então, se você tem roupa, calçado, brinquedo que seja, né, ursinho, para doar, para a gente fazer um brechó bem bonito, sabe, vai ser muito importante. Eu posso ir buscar, você pode estar trazendo aqui, quem quiser ir lá ajudar a gente no sábado também, porque eu estou pegando... Vou pegar autorização ainda, acho que acredito que é com a Polícia Militar, já estou com toda a documentação da campanha, né, judicial, em mãos. A gente vai estar com os banners lá, onde vai ter a chave PIX, o código QR Code, para quem quer estar doando dinheiro, que isso é muito importante, a campanha é muito urgente. Eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, a chave PIX da Patrícia, que é a mãe da Cecília, porque cada real faz a diferença. Se todo mundo pensar que R$ 1,50 ajuda no montante, a gente vai conseguir fazer um milagre naquela família, né? Com certeza. Então, no dia 27 você vai poder participar doando as roupas, né, caso tenha apenas essa condição. Então, adquirindo as roupas, caso precise, né, e também ajudem diretamente, ou doando o PIX, porque o pessoal vai fazer também uma espécie de um pedágio solidário ali, né? Do lado do módulo da Brigada Militar, na Avenida Afonso Pena, no centro aqui de Lagoa Vermelha, vocês vão estar também tentando sensibilizar os motoristas que passam por ali, para que doem, né, Sheila? Exatamente. E quem tiver dúvida sobre a ação, a gente está com toda a documentação, né, a família me passou tudo para mim, porque é uma causa judicial, por ser uma causa urgente. Eu lembro vocês que a menina Cecília, ela já fez o transplante de medula, já negou, a doença voltou com muito mais força. Tanto que hoje ela está internada em coma numa UTI, né, coma induzido, para que ela consiga esperar arrecadar. A família já arrecadou praticamente 1 milhão e 600 mil reais, ainda falta praticamente 1 milhão. E até o dia 31, eu sei que o pouquinho que nós lagoenses aqui pudermos fazer, vai ser inesquecível para aquela família. E se nós conseguirmos, vamos sim salvar ela, a gente vai poder se orgulhar que salvamos uma vida, né? É verdade, é uma verdadeira corrente. Sheila já falou, mais de 1 milhão e meio já foram arrecadados, então falta só 1 milhão. Falta pouco para a gente chegar, né? É claro que é bastante dinheiro, mas com a ajuda de todo mundo vai dar certo, né, Sheila? É, o pouco de todo mundo vai fazer esse milhão. Obrigado pela tua participação aqui, Sheila. Obrigada, e todo mundo que vem para cá, que quiser trazer uma roupinha para doar, para nós fazer esse brechó acontecer de verdade, ser bonito. Está sendo efeito brechosa Santa Catarina toda, pedágios beneficentes, pessoal de outras cidades também que queiram nos acompanhar, levar. Me chama que eu tenho toda a documentação da campanha, passo o contato da família, faz um pedágio na sua cidade também, faz um brechó beneficente na sua cidade também. O pouco de muitos vai fazer a diferença, meu povo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.